Olá a todos do canal Horta na Garagem, mais um vídeo aqui mostrando para vocês, eu estou fazendo o slab, slab seria esse daqui que eu estou mostrando aqui no canto, esse daqui, é esse saco cheio de substrato para mim está plantando os meus morangos, que eu já fiz a bancada de bambu e como eu tenho essa lona aqui, eu vou estar fazendo os slab e vou estar passando para vocês aí, creio eu que sai mais em conta você mesmo fazer do que comprar, porque o saco prático já fechadinho é barato, não é caro, agora com substrato dentro já se torna muita coisa, é muito dinheiro, custa caro para caramba, então aqui eu tenho uma lona que eu cortei aqui, ela tem 2,20m, essa lona minha aqui, eu vou estar cortando ela no meio, fica mais fácil de eu estar colocando substrato e ela vai ficar com 1,10m. aqui ó, essa lona, ela é branca de um lado e preta do outro, eu estou fazendo aqui, deixa eu medir aqui para vocês verem, para não ter qualquer coisa, eu também vou deixar aí na descrição do vídeo, as medidas certinhas. essa lona aqui é de 200 micras, certo pessoal? 200 micras, que é a grossura que fala aí. então aqui ó, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, do 1 ó, ela está batendo aqui ó, 34 de largura ó, do 1 aqui até aqui ela está batendo 34 de largura certo? e para a dobra, e eu deixei aqui ó, com, está batendo 11,5, olha aí ó, está batendo 11,5 vocês colocam, vocês tem que virar ele, sempre, nunca esqueça, sempre com a parte preta branca por dentro e a parte branca por fora, já já eu mostro aí para vocês aí, já peço para vocês aí, deixar aquele joinha bacana aí no vídeo aí, tá? que aqui eu estou explicando para vocês, como fazer slab, certo? como vocês montar seus slab, que seria um saco para estar colocando substrato para poder estar plantando seus morangos aqui ó, eu coloquei um crips, aqui, aqui e aqui para mim começar a fazer minha colagem com ferro quente aqui ó, estou colocando aqui para mostrar para vocês o que eu fiz aqui eu não coloquei a toalha por dentro então vamos lá, mostrar aqui para vocês deixa eu colocar o ferro aqui só para segurar para não cair aqui ó, eu estou utilizando ó, um caderno um caderno e um pano de prato um caderno e um pano de prato porque eu fiz direto aqui ó, chegou colar aqui então estou utilizando um pano de prato aqui ó só para não ter erro vocês veem coloca aqui dentro aqui ó na marca que vocês feiem aqui ó, vai seguindo aqui ó, vai seguindo reto essa marca aqui ó certo certo ó, passei aqui para vocês verem deixa eu passar aqui novamente aqui passei para vocês verem aí ó então olha isso daqui ó colou ó tá vendo tá vendo? colou tudo ó perfeitinho e aqui ainda falta estou indo ó então é simples e fácil vocês colocam o ferro na força colocou o caderno aqui dentro com um pano de prato para não colar na capa do caderno usa uma folha sulfite e pega o ferro ó vejam bem eu vou estar colando essa parte aqui ó deixa eu arrumar para colar essa parte aqui que está aberta aqui para vocês verem certinho ó arrumadinho e tal ó liguei o ferro agora vou finalizar esse pedaço aqui para vocês verem aqui sem corte a gravação vai ficar um vídeo meio que comprido para estar mostrando para vocês olha a pedaço sulfite chega a colar mesmo tá? olha aí pessoal olha olha a colagem perfeita que fica aqui ó observe aqui ó e vai indo ó ó vamos saber a única emenda disso daqui ó e não cola tá? ó a parte aqui ó ó não cola no pano de prato e vai passando o ferro olha esse aí pessoal ó perfeitinho já já eu mostro para vocês o final aqui meus amigos voltando aqui para mostrar para vocês aqui não dá nem para ver onde está a emenda ficou perfeitinho pode fazer sem medo pode fazer sem medo faz sem medo compra essa lona é barato não é caro na casa de jardinagem vende compra ela faz a medida aí que está aí na descrição do vídeo e faz para vocês e faz para vocês cara é economia economia que vocês vão ter aí é gigantesca então aqui está pronto o meu slab é agora no final aqui o que eu faço ou eu dobro a parte aqui e vem amarro tipo assim ó fazendo assim ou eu colo aqui também só que eu prefiro amarrar e vou estar cortando ele um metro e dez vou mostrar para vocês já cortei aqui no meio aqui ó estou com dois slab e um metro e dez cada eu estou achando melhor porque eu cortei no meio para ficar mais fácil para estar colocando murano certo e eu acho melhor nas pontas está colocando um enforca-gato estão esses dois dedos aí depois que você vem coloca um enforca-gato lá e enche de substrato aí coloca outro lá no dia que eu for estar colocando o substrato vou estar mostrando para vocês então finalizando o vídeo aqui espero que vocês tenham gostado aí deixa aquele like bacana aí no vídeo aí para ajudar o horta na garagem aí e vai acompanhando o canal aí pessoal para estar vendo o desenvolvimento aqui eu vou estar mostrando minha bancada vou estar mostrando enchendo de substrato aqui tá bom então fiquem todos com Deus até o próximo vídeo